E fala galera, beleza? Jotinho aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu venho aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Pokémon Evolútil, essa série que vocês estão gostando aí, muita gente tá curtindo, muita gente tá interagindo, então antes de começar aqui a gente já explorar esse mundo, eu já queria soltar o desafio do like pra vocês, então se você deu like nesse vídeo, não esquece de deixar o like, você tem que dar o like nesse vídeo, então todo mundo que deu like nesse vídeo, comenta hashtag like, se você gosta de Pokémon, coloca hashtag Pokémon aí também, e se você quer um salve nesse vídeo, coloca hashtag salve, coloca pode comentar bastante, eu não vou reclamar que vocês vão comentar, tá? Eu vou mandar salve pra vocês, vou dar um coraçãozinho no comentário de vocês, vou fazer tudo pra vocês, fechou? Se você for novo aqui no canal, se inscreve, marca o sininho das notificações aí, que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, então todo mundo marcando o sininho e se inscrevendo aí no canal, se inscreve, se inscreve pra gente bater 200 mil inscritos o mais rápido possível, pra gente terminar esse ano com uns 400 mil inscritos, nossa, vamos que vamos galera, lembrando que já saiu dois vídeos além desse aqui no canal, se você não viu, tá aí no meu canal, dois vídeos super da hora pra vocês, então confere lá e deixa o like também, que tá saindo dois ou três vídeos todos os dias aqui no canal, então sempre fiquem ligados, e se você não segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela, tudo na tela e tá na descrição, então segue em todas as minhas redes sociais, que é muito importante também pra vocês ficarem ligados por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no canal, e é nóis, fechou? Então, é nóis, vamos lá, vamos explorar, vamos lá, no último episódio, o que que aconteceu? No último episódio, eu fui pra morar na casa lá dos youtubers, e eu acabei sendo trollado, sim, quem não viu, tá aí no canal, eu fui trollado, gente, eu tô bem triste, tá, e me falaram quem foi que trollou, tá, foi o tal de Mafio, e o Sr. Backslok, Sr. Rafa, tá aqui, tá no servidor, os dois entrando no servidor agora, eu só vi o Rami, mas não vou trollar eles nesse episódio não, tá, gente? Eu não vou, não vou botar revanche agora, deixa mais pra frente, aí a gente desconta, porque, mano, eu tô morando lá também, né, eu entrei lá agora, então, imagina, eles vão me expulsar da casa deles, então, né, já não, já não vai ser da hora. Bom, galera, outra coisa que aconteceu aqui, é que, o Rafa, o Backslok, ele construiu, ó, louco, leva, não foi em frente a esse cara, ah, tô configurando meus controles aqui, o Rafa, ele fez uns templos pokémon, ou templos, não são, ginásios pokémon, tá, que a gente vai poder pegar e ganhar insignias, tá lá, Então, é, tem uns ginásios, e a gente vai ter que ir lá e batalhar com os treinadores de lá, e tentar ganhar e tentar evoluir nossos pokémons, só que, eu não posso ir lá assim, do jeito que eu tô, porque meus pokémons não tão tão fortes, assim, tá, e tem ginásio de, de, acho que de, de pokémon voador e de pokémon fogo, algo assim, não sei, tá, não lembra nesse momento. Mas a gente tem que ter, eita, ó, louco, tá, a gente tem que melhorar nossos pokémons, ou esse pokémon, será que é pra capturar, não dá pra capturar o pokémon do cara, né, eu já mando até, tá, vamos lá, vamos dar uma Electro, alguma coisa nesse que é boa, boa, ele é tipo pássaro esse pokémon aí, beleza, dá pra gente matar, já levamos o pokémon dele, pokémon, o que é isso? Vamos, vamos dar um Electro Ball nele, boa, deu pra dar uma segurada, então já que o Electro Ball foi, ai, tá, boa, a gente paralisou o nosso, a gente conseguiu paralisar ele, tá paralisado, nossa, mais um hit, boa, ganhamos a batalha, uhul, galera, boa, isso aí já foi bom pro nosso pokémon, porque a gente, nosso Pikachu já tá com level 48, já dá uma evoluída aí, porque quando tiver ginásio de choque aí, de, de bagulho lá, já é bom pra gente, tá, eu que tenho que voltar lá pra casa, pra mim, pô, nossa, no Minecraft dá umas lagadas, tá, tá, gente, mas beleza, eu tenho que voltar aqui pra casa, pra mim poder, uhul, deixa eu desativar isso aqui, uhul, smooth, ai, ai, não era pra desativar isso aqui, beleza, uhul, pra mim poder, nossa, da piora, né, hein, beleza, eu, eu tento arrumar, eu só pioro, gente, deixa, né, deixa eu, deixa eu, deixa eu botar isso aqui, isso aqui desativa, né, beleza, é, que foi piorar mais aqui, dane-se, vai assim mesmo, ah, e lagou, tá, eu vou descer, regenerar meus pokémons, então, eu vou aqui, dar uma, regenerando meus pokémons, meu Deus do céu, Minecraft tá, assim, a nova FPS, e, e, PC da Nasa, hein, tá, dane-se, vamos regenerar nossas vidas, todas as máquinas daqui, ué, Aqui, aqui, aqui foi o meu quarto, ah, mano, cadê as máquinas, será que tá aqui? Não, aqui é o quarto do Xbox, antes, eu vou deixar pra todo mundo aberto, eu nem vendo, ô, mano, será que tá aqui dentro? Meu Deus, é, tá, tá, não, aqui tem um PC, ué, ô, louco, os caras já tem insignia aqui, ó, tá, beleza, Beleza, nossa, não tem, como é que eu vou regenerar meu pokémon? Ah, vou ter que ir lá pro spawn, gente, vou ter que ir lá no spawn pra poder regenerar meu pokémon, porque tiraram o healer dali, que a gente tinha, só deixar de transportar pra, pra cá, beleza, e agora que vai lagar comigo, não, aqui não laga, porque aqui o mapa já renderizou, é porque o mapa tá renderizando ainda, gente, eu tenho que voltar, dar uma jogada a mais aqui em off pra ir, é, ajudando esses mapas aí, mas beleza, vamos regenerar nossos pokémons aqui, só falta um pokémon pra gente ficar com os pokémons certinho ali, então a gente depois vai ter que ir em busca desse pokémon, e, o que é isso? É isso aqui, é um ginásio? Ah, não, isso é a casa do, do Stux, né, deixa eu ver, não, em construção, agora, ah, isso aqui vai ser algum ginásio, gente, vai ser um ginásio, certeza, não sei, tá, mas já sendo em construção, então deixa lá, depois, vocês vão ver, aí, desafio a gente, eu ia já desafiar, filho, beleza, vamos matar ele aqui, dragão aqui, e, mano, nosso, 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 pei, pei, seu, pei, seu, meu Deus, nosso Charminion tá, tá estranho, ele tá, mano, tá muito fraco, ele, eu tenho que dar uma evoluída nele, esse draugio meu é uma desgraça de ruim também, olha aí, sempre só tem, um, um bagulho, o pior do que minha vida, o, vai levar tudo aqui é meu Pikachu, pelo jeito, meu Deus do céu, tá, vamos dar um tanto, tanto, bagulho nele, boa, mais um, e a gente já mata esse Pokémon aqui, de ajudar, ah, ó, logo veio ouro pra gente, dropou ouro, tá, boa, deixa eu comer essa maçãzinha aqui, nossa, né, tá lagando aqui, tá, deixa eu voltar aqui pro spawn, pra gente regenerar de novo o nosso Pokémon, que, né, a gente já acabou ferrando a vida dele, e eu acho que quando os ginásios deve ir no céu, tá, então depois eu vou, vou procurar esses ginásios aqui em off, pra gente já poder nos próximos episódios já dar uma explorada, ih, ai, sai, Hatcate, sai daqui, já dar uma explorada lá, e já poder dar uma, uma poda nos nossos Pokémon, já tá, ah, tá, do Pokémon, é muito pesado, tá, do Pixelmon, mas beleza, a gente tenta, tá, vai ficar meio feio meu Minecraft, vai ficar meio feio, mas, dane-se, vamos, o Hatcate, Hatcate, né, Hatcate, vai, vai, ó, vai dar um Eber, que eu sei que você consegue dar esse Eber, mano, não tá tomando muito dano ele, velho, não tô entendendo, vamos dar um Dragon, olha isso, mata esse Hatcate, pelo menos, né, meu Deus do céu, se tu morrer por esse Hatcate, aí, bom, garoto, vamos regenerar a sua vida de novo, porque, né, eu quero você que a vida é regenerada, tá, meu caro, tá aí, gente, tem participantes de novo na série, a Flox também tá participando, eu acho que ela não postou ainda, episódios no canal dela, mas ela também tá participando aqui da série, tá, então, acompanha lá os episódios no canal dela também, vejam lá como eles estão, como ela tá jogando e tal, deixa eu desativar aquele vídeo, ó, só que botei, se botei, se botei, se botei, se botei, se botei, né, mesmo Lagano, eu vou jogar Lagano, mas eu não tô com paciência, então, que é isso, é um treinador level 5, eu sei que a gente tem que enfrentar treinadores melhores, né, é um Ratatá, o cara, treinadores e pokémons melhores, né, porque, nossa, ela só tem Ratatá, pra gente ir contra pokémons do nosso nível, pra gente poder upar eles mais rápido, né, então, a gente tem que ver isso depois, né, gente, a gente tem que enfrentar pokémons do level do nosso pokémon, que a gente consiga vencer aí, e já dá aquela evoluída, fechou? Beleza, mas, ó, já tamo levando aqui, nossa, quanto pokémon, tô com aí, beleza, vamos dar outro ember, boa, ó, 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 level 3, ó, aqui já vai, né, aqui já vai, ele é tipo água, eu deveria ter dado ataca de fogo, já que ele é água, né, acho que ele é água, esse, ó, é, arcobe, arbox, sei lá, como é o nome desse pokémon, eu não manjo de pokémon com quase nada, tá, gente, só, só pra constar, vamos, não, Pikachu, não era pra ir pro Pikachu, já foi, tanto, se eu vou contando, ah, dá pra levar com o Pikachu, dá pra levar com o nosso Pikachu, beleza, e boa, galera, bom, pessoal, vamos enfrentar esse Stanley aqui, vamos, vamos, Stanley, você, 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 ah, é nosso Charmander tá morto, né, deixa eu ver, eu vou com o Pikachu, eu quero evoluir meus Angus, né, gente, com o pokémon que eu queria tanto, e eu acabei que não, tô dando evoluindo nele, tanto, tanto, lagou, lagou, gente, aí, deslagou, gente, deslagou, boa, 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 vamos lá, tem outro pokémon aqui na frente, só vou bater mais uma vez com meus Angus, é nóis, ó, tem um Pidioto aqui, eu não gosto de Pidioto, não, não quero, eu bem que pedir, pegar esse Pidioto, hein, eu vou captar esse Pidioto, gente, vou capturar esse Pidioto aqui, ai, pera, vai, Zanguzi, vai, mano, Pidioto, tá chato, ele é, eu preciso de um Pidioto mesmo, na real, preciso de um Pidioto, será que ele morre com esse ataque, espero que não, tá, vamos só dar esse ataque nele, pra ele der esse navio, ah, ele fugiu, vai, ah, não, Pidioto, você não vai fugir, não, na moralzinha, na moral, você não vai fugir disso aqui, na moralzinha, não quero que você fuja, serão, você vai ser meu, porque eu necessitei de um pokémon que voa, né, gente, um voador, pra gente já, nos próximos ginásios, a gente conseguir já evoluir, e já ir pra lá, eu tô com medo de pegar outro pokémon, vou matar esse Pidioto, eu não posso matar esse Pidioto, mas beleza, porque senão eu vou pedir outro, piada, eu sou muito engraçado, gente, tá, ah, nosso Glow, vamos colocar nosso Glow aqui, que ele é tipo planta, boa, vai Glow, 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 ó, paralisamos, boa, ele tá paralisado, volta, ele tá paralisado, ai, eu poderia dar mais um ataquezinho, né, ácido, boa, tá no vermelho, boa, boa, ah, ele fugiu, gente, ele tá fugindo da batalha, velho, o Pidioto, nossa, eu tô ficando raiva, tô bem triste agora, sério é o Pidioto, Pidioto, tô bem triste com você, e a gente vai matar esse pokémon aqui, só pra ele parar, ser chato, mas o Pidioto tá fugindo da gente, depois a gente vai capturar isso no próximo episódio, a gente vai embolsar os seus ginásios, é isso que vocês vão curtir esse vídeo, mano, muitas desculpas por causa desse lag, sério, gente, eu tô tentando arrumar esse lag, mas tá complicado, mas nos próximos vídeos, eu vou fazer tudo pra arrumar esse lagzinho que tá dando essas travadinhas que tá dando ao decorrer do vídeo, tá, desculpa mesmo, tá, gente, então espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa o seu like aí, compartilha com as suas redes sociais, segue nas minhas redes sociais, tá tudo na descrição, e aí, valeu, falou, e eu fui!